Olha gente amiga, alguém viu uma viatura da polícia militar parada num canto desse aqui, logo já pensa assim, o que aconteceu ali? Será que mataram alguém ali? Roubaram alguma coisa? O que houve? Viatura da polícia parada ali? Será que deram um tiro em alguém? Mataram alguém? Será? Mas não é bem isso, parece que alguém está tentando matar a população miradorense. Poluindo a água do cidadão miradorense tomar. Já não está muito limpa, né pessoal? O pessoal sabe aí, né? A gente vê as caixas d'água, a água que chega direto. Mas é aqui, nós estamos de novo aqui no lixão. Não é lixão não pessoal, mas o pessoal está fazendo isso aqui, um lixão. Olha só o que tem aqui, jogaram aqui, olha só. Aqueles recipientes de colocar sabão, parece que é isso mesmo, não é? De colocar sabão ou de colocar lâmpada isso aqui, gente? O que é isso? É de colocar detergente. Detergente, é? Detergente, olha. Olha lá, a prefeitura limpou, mas jogaram de novo. Cano, na verdade aquele ali é fio. Tem até mesmo um violão aqui, opa. É, um violão que está todo quebrado, todo arrebentado. Alguém jogou um violão aqui. Deixa eu pegar o violão para vocês terem uma noção. Aí, olha. Um violão. Ou melhor, era um violão, né? Sobrou isso aqui. Jogaram aqui. Ali, olha. Aquele negócio ali parece que é o local de colocar dinheiro, olha. Ô gente. Nós estamos aqui, a gente vai falar também com o advogado da prefeitura. Porque a prefeitura limpou isso aqui, pessoal. Jogaram de novo aí, olha. Cadeirinha. Ô gente, me parece, eu já vim falar uma situação também, é o seguinte. Se você quer conhecer uma pessoa, fuça o lixo dela. Isso daqui parece que é alguém ligado à questão de música, à questão de dinheiro, né? Olha, pelo lixo você conhece a pessoa. Vamos ver aqui, olha. O que é isso aqui? Ô advogado, eu posso mostrar o que está escrito nessa tela aqui? Não? Não, eu não nem sei o que que é. O senhor já ouviu falar aqui, pelo lixo você conhece a pessoa? Já, já ouvi falar. Já ouvi falar? Já, já ouvi falar, sim. Então, pelo lixo dá pra gente ter uma noção de quem é que está jogando isso aqui, olha. Isso parece que é um resto de barraca. Já começa. Já dá pra começar a fazer uma investigação. Podemos abrir essa faixa aqui? Primeiro eu vou abrir primeiro. Depois eu vejo se a gente mostra ou se a gente não mostra. Porque senão vai ficar muito na cara, de repente vai jogar... Às vezes é uma empresa que produziu o banner, que estava usando o banner, mas de repente pediu o funcionário, por exemplo, pra guardar ele. E o funcionário pode ter guardado e depois ter jogado isso aqui. Não necessariamente pode ser o dono da empresa. Então, não vamos sujar o nome do dono da empresa. Mas vou abrir aqui e vamos ver como é que é. Bom, pessoal, ainda bem que eu não joguei a imagem, porque realmente ali tem o nome de uma situação pública, né? Então, pelo lixo dá pra gente descobrir alguma coisa. Já dá pra começar a investigação aqui. Deu pra perceber, companheiro? O advogado da Prefeitura Municipal de Miradouro, Aguinaldo, gente, me perdoe. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Com certeza não, Paulo. Enquanto o poder executivo, o legislativo e o judiciário lutam por uma população melhor miradourense, infelizmente uma parte dessa população anda na contramão. Um exemplo é isso aqui que está acontecendo, Paulo. Porque semana passada mesmo, vocês, junto com os vereadores Valtinho, Darcy e Jorge, realizaram aqui uma reportagem mostrando todo o lixo. A administração 2021 e 2024 veio aqui, limpou tudo e hoje estamos aqui novamente. A polícia militar veio aqui, registrou um boletim de ocorrência, porque trata-se de um crime ambiental com pena de reclusão de 1 a 4 anos. E também será feita uma representação junto ao Ministério Público, para estar investigando aí quem está cometendo esse crime ambiental. E as pessoas, a população em geral, o que a população pode fazer para ajudar nesse tipo de coisa? Porque isso que está acontecendo também não acontece só aqui, né? Não, não. Infelizmente, Paulo, não acontece só aqui. Acontece também em outros locais e a população está denunciando. Pode estar denunciando junto à Prefeitura, junto à Polícia Militar, junto ao Ministério Público, que é o nosso fiscal da lei aí e que é atuante aqui na cidade de Miradouro. E passando essas informações, porque, como eu disse anteriormente, é um crime ambiental, com a pena de reclusão de 1 a 4 anos e além da pena de multa. E o pior de tudo, né, que está, na verdade, está ali, poluindo a água de Miradouro. Porque, se a gente olhar por detrás desse mato aqui, dessa mata, nasce ali uma mina, né? Isso. E essa mina passa ali embaixo. Quando acontece, igual acontecia da Prefeitura vir aqui e jogar aquilo tudo lá para frente, enterrar aquilo lá e jogar de qualquer jeito, acontece de quê? Quando vem a chuva, leva tudo. Para onde é que vai? Leva não, e para a Copasa. Vai para a Copasa. Vai para a Copasa, porque isso aqui vai para o Alegre, né, o nosso Rio Alegre, que é o que abastece a Copasa. Aqui tem um sacão, uma sacada. O que é isso? Aqui, né, Paulo, chama a atenção que a pessoa tomou todo o cuidado de ensacar o lixo, né? E veio e jogou aqui, em vez de jogar no local correto. Pois é. Lamentável. Mas aí, ó, a gente vê aqui, ó, várias peças aqui, ó, negócio de carro, parece, ó. Uma peça aqui. Nossa, aqui parece que é um motor de geladeira. Parece que é um motor de geladeira, é mesmo. Aqui, ó. Outra peça aqui também, ó. Não sei de que. Correndo risco disso acumular água também. Ali mais à frente você vê roda de pneu, pedaço da roda de carne. Tá aqui, garrafa de óleo. Semana passada tinha seringa também. E é isso aí. Ó lá, o lixo lá. Isso porque a prefeitura limpou isso aqui nessa semana. Prefeito Cláudio Botelho, eu fiquei sabendo que tá lá em Belo Horizonte, né? Tá lá, tá indo na reunião lá com o governador do estado. Uhum. Tentando trazer boas notícias pra gente. Já recebeu essa notícia triste aqui. Infelizmente, né? E dizer que vai cercar isso aqui, né? Sim, dizer que vai cercar. E não só cercar, né? Vai monitorar também. Monitorar também. A intenção da administração, Paulo, é colocar uma câmera de segurança aqui. Pra tá monitorando, pra tá levando pras autoridades e essas pessoas, né? Que estão jogando lixo aqui. Em outros locais também. Imagina que coloca uma câmera de segurança lá em cima, ó. Filmando aquilo ali. Escondida. Tem umas câmeras que pega. Durante a noite pode tá tudo escuro, que ela filma-se mesmo. O cidadão vem aqui, joga um lixo aqui e no outro dia vai o quê? A polícia na casa dele. Então, Thaí, eu deixo você à vontade pras suas considerações sinais. Não, é somente isso mesmo, Paulo. E pedir à população, porque nós cobramos muito dos políticos, né? Gostamos de falar que os políticos não fazem nada, que os políticos são corruptos. Mas temos que fazer a nossa parte também, né? E é um bem de todos, né? Igual a água ali, que é um bem que hoje não conseguimos sobreviver. E a população colaborar. Se tá precisando, se é de alguma propriedade particular, se tá precisando de um lixo lá, um tambor de lixo que seja, uma lixeira, vai lá na administração, pede. Eu tenho certeza que vai ser colocado lá pra ele descartar seu lixo. Pede um caminhão de lixo, se for o caso. Tem a carretinha? Tem a carretinha, a caçamba, até o próprio caminhão, dependendo da quantidade de lixo. Mas não descartar, assim, né? Qualquer lugar. Que isso, o que simplesmente tá acabando é com... O meio que nós vivemos. O meio que nós vivemos, exatamente isso aí. Com o meio ambiente. E além de tudo, né? Eu quero frisar novamente que é um crime ambiental. Cabe multa? Cabe multa e uma pena de um a quatro anos. Pena de reclusão. Um a quatro anos de cadeia. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado.